Olá, meus amigos e amigas do canal da Classific Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês este belíssimo hatch compacto. Isto aqui é um Volkswagen Up, versão Move, motor 1.0 TSI, motor turbo, 3 cilindros, motor mais forte aqui do mercado comparado aos concorrentes. É um carro de excelente design, ótimo acabamento, segurança, nota 10. Você tem aqui lâmpadas halógenas, faróis de neblina, o acabamento do veículo, ele é na cor branca, ele tem alguns detalhes na cor preta, como aqui o para-choque, o teto e os retrovisores. São cores bem colocadas aqui neste carro, aumentando ainda mais o seu design. Se vocês notarem aqui, esta linha vermelha é referente ao modelo TSI. Se não me engano, a maioria vem com estas linhas vermelhas, a parte frontal do veículo. Possui rodas de liga leve Aro 14, perfil do pneu 175 barra 70. O retrovisor é com pisca. Veículo de segundo dono, com apenas 57 mil quilômetros. Todas as revisões feitas em concessionária, ele é ano 2018. Vamos aqui a parte interna. O acabamento interna revestido em tecido, ali na parte dos bancos. Deu uma olhada no acabamento desta porta. Eles são bicolores também. Possui vidros, travas e retrovisores elétricos. Aqui os controles de farol, junto ao próprio farol de neblina. Aqui o ajuste de volante. Ajuste do banco do motorista. Os bancos revestidos em tecido. Deu uma olhada no formato dos bancos. Apesar de ser um hatch compacto, ele vai proporcionar um excelente espaço interno. Uma ótima acomodação às cinco pessoas. Os laterais aqui da parte inferior do banco é revestido em couro. Vamos aqui a mais detalhes. Deixa eu mostrar a chave do veículo para vocês. Ela é estilo canivete. É uma chave multifuncional com abertura do porta-malas e alarme integrado. O carro tem freios ABS, airbags duplos, frontais ao motorista e passageiro. Deixa eu mostrar ali a parte do computador de bordo e a quilometragem. O acesso fica aqui no próprio volante. Deu uma olhada. Os comandos do computador de bordo. Tem conexão via Bluetooth. Sendo possível atender as chamadas diretamente pelo próprio volante. Ali está a quilometragem do veículo. Você tem vários modos do computador de bordo. Aqui no lado esquerdo você vai ter os controles de som. A direção deste veículo é uma direção elétrica. O veículo com uma excelente dirigibilidade. Você que procura um carro para o seu dia a dia econômico. Que vai fornecer um excelente desempenho. Esse é o carro essencial para você. Você vai ter ar-condicionado, ar-quente, desembaçador. Travamento central das portas. O som é original MP3 player com conexão via Bluetooth. Só relembrando. Possui também aqui entradas USB e auxiliares. Você tem um porta-objetos junto a um porta-copos. O câmbio é manual de 5 velocidades. Lembrando, este aqui é um Up versão Move. Motor 1.0, 105 cavalos. Motor turbo TSI. Ele é ano 2018. Carro revisado em concessionária com apenas 57 mil quilômetros. Você que procura um hatch completo de série. Um veículo para o seu dia a dia. Este é o carro para você. Caso vocês queiram conferir as fotos, obter mais detalhes, saber o preço do veículo. E até mesmo enviar uma proposta online. Nosso site está aqui na parte de baixo da placa. Lá você será recepcionado por um de nossos consultores, meus amigos. Vamos ali a partir dos passageiros agora. Vou mostrar melhor aqui o espaço que você vai ter. Aqui os vidros são manuais. Você tem quatro alto-falantes. Três encostos de cabeça. Dois cintos de três pontos. Um cinto subabdominal aqui na parte central do banco. Esses bancos são rebatíveis. O que aumenta o seu espaço no porta-malas. Também vai ter entradas isofix. Vamos ali a parte do porta-malas. Agora eu vou mostrar mais detalhes a vocês. O veículo possui sensor de estacionamento. A abertura pode ser feita tanto pela chave ou aqui pela própria tampa. Ele possui esta caixa aqui que está inclusa no veículo. O step, as ferramentas todas em ordem. Tem manual e chave reserva. Uma olhada no espaço. Ele oferece uma boa profundidade. Apesar de ser um hatch compacto em questão aqui de espaço interno e porta-malas. É um carro que não deixa a desejar. E você, está procurando um hatch com apelo esportivo. Um veículo de excelente desempenho, conforto, segurança. Este é o carro para vocês. Este aqui é um Volkswagen Up, versão Move. Motor 1.0, três cilindros. É o motor TSI da Volkswagen. Motor turbo. Ele é ano 2018. Todas as revisões em concessionária. Este veículo está à venda aqui na Clássica de Carros. Rua Carolina Florencia, no Guanabara. Em Campinas, nosso telefone é 19-3243-6665. É, meus amigos. Esta é a Clássica de Carros. Negociando veículos e fazendo amigos. Vem para a loja, vem.